Olha, você representa muito, muito bem o que é o carnaval, uma mulher linda, maravilhosa. Qual a sua posição na mangueira? Oi? Eu não entendi. Qual a sua posição na escola? Rainha de bateria. Rainha de bateria da mangueira. Então vamos mostrar a fantasia. Essa fantasia, ela é banhada a ouro, podemos dizer assim? Sim, essa é banhada a ouro, inclusive a sombra. A sombra também? Vamos mostrar, fecha os olhos pra gente mostrar. Sombra banhada a ouro, e da onde vem isso? Vem de uma folha de ouro, na verdade, folhinha de ouro, que meu maquiador trouxe essa proposta. E eu achei incrível, adorei, diferente, novo. Quando chove e molha todas essas penas, e molha a fantasia, fica mais pesado e mais difícil pra sambar, pra você fazer a sua performance? Sem dúvida, com certeza. Mas a adrenalina, o corpo quente, sangue quente, deixa a gente evoluir bem. Você desfila quanto tempo à frente da bateria da mangueira? É o meu segundo ano. Então, ou seja, ano passado eu me recordo que não estava essa chuva estrondosa. Você está preparada pra entrar na Sapucaí deslizando? Eu sou uma pessoa que coloca minha fé na frente de qualquer coisa, e acredito que com fé a gente enfrenta qualquer coisa. Muito bem, obrigada. Aqui é a Rede TV nos bastidores do Carnaval 2015. Aqui é a Rede TV nos bastidores do Carnaval 2015.